Fala Likers! Bruno Luiz aqui e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como se inscrever para a Coroa. Isso mesmo, se inscrever para a Coroa, você que é host contratado. Então fica comigo até o final desse vídeo que lá no final eu tenho uma surpresa para vocês. Mas antes de eu passar todo esse conteúdo na tela do meu computador, se inscreva no canal pessoal. É de graça, não paga nada. Ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Eu estou postando vídeo aqui todo santo dia sobre o like. São dicas, estratégias. Então aperte esse botão vermelho aí, agora chega de enrolação, roda a vinheta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Antes de eu passar todo esse conteúdo, se inscreva no canal pessoal. É de graça, não paga nada. Ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Só basta apertar esse botão vermelho aqui. São mais de 120 vídeos sobre o like. São dicas, estratégias. Tem muita coisa aqui bacana para você aprender a mexer com o aplicativo like. Ó, show de bola todo esse conteúdo. Agora vamos lá? A gente tem que ter acesso ao TK. O que é o TK? É o painel de informações do host contratado. Mas para você ter acesso, você que é host contratado, ao TK você precisa de uma autorização. E quem faz essa autorização é o seu próprio agente. Então, se você não tem acesso a esse painel TK, entre em contato com o seu agente que ele faz o acesso, ele libera o seu acesso dentro da plataforma. Eu, Bruno, como host contratado, eu já tenho acesso ao TK. Eu abri o TK aqui, eu vou deixar também na descrição desse vídeo o site. Se você não conseguir digitar ele aqui, é bem simplesinho. É like, live, tudo junto, ponto TK. Apertou, entre, vai cair nessa tela aqui. Caindo nessa tela aqui, você vai digitar o seu e-mail. Aqui está o meu e-mail. E eu vou confirmar aqui que eu sou um host contratado. E vou confirmar. Espera um pouquinho. O que ele vai fazer agora? Ele vai mandar um e-mail com código para mim. A partir do momento que eu tenho esse código, eu vou entrar dentro do meu painel. Aí, nas próximas vezes que você for entrar no TK, se você não sair, você já vai entrar automático. Não vai precisar toda hora estar copiando esse código para colar aqui. Vamos lá no meu e-mail. Eu vou abrir o meu e-mail aqui. E pronto. Já está aqui. Live, like, live, host. Já tem o meu pin aqui. Está vendo? Eu venho aqui, copio. Deixa eu copiar ele aqui bem certinho para não dar erro. Control C. Copiei e vou colocar aqui. Control V. E vou logar. Espera um pouquinho que ele está carregando todas as informações, dizendo que eu sou um host contratado. Ele vai confirmar tudo isso daí. Confirmou. Ele vai liberar o acesso. Ok? Eu vou mostrar aqui de tela cheia para ficar melhor a visualização de vocês aí. Tá bom? Abriu aqui. Bem bacaninha. Vou mostrar de tela cheia para ficar bem bacana. Olá, Bruno Luiz. Sou a Lia Inteligência Artificial de Atendimento do Like Live Brasil. Vou te apresentar a sua jornada como host. Aqui tem todas as funcionalidades que eu preciso. O que você vai fazer aqui para você que quer se inscrever na Coroa? O que você vai fazer? Bem tranquilinho. Você vai aqui, atualizar dados de Coroa. Clica aqui para você ver. Clicou aqui, o que vai aparecer? Vai aparecer aqui todos os dados que você precisa para ser coroado. Ok? As hashtags vão estar aqui. Tá vendo? Essas três hashtags que vocês vão ter que criar vídeos. Criando vídeos sobre essas hashtags, pode ver que tem até uns modelinhos aqui para você dar uma olhada, para ver como é que ficou. Ok? O que você vai preencher aqui? A sua idade, certo? Qual a categoria de vídeos que você faz? Qual que é o seu nicho? Você escreve resumidamente. E cada hashtag aqui, um, dois, três, você vai colocar o link do vídeo que você fez. Ok? Colocou a hashtag um, hashtag dois, hashtag três. Ok? Aqui, automaticamente, o like já vai preencher com o seu perfil. Ok? E aqui você vai colocar o link do seu Instagram. Se você tiver Instagram. Ok? É bom ter para deixar tudo preenchidinho. Ok? Para andar todos os seus dados, para você tentar a coroa dentro do aplicativo like. Preencheu tudo isso aqui? Você clica nesse botão aqui. Esse botão vai notificar o seu agente que você tem interesse e já preencheu todos os dados. Ok? E a partir daí, a partir disso daqui, é com o seu agente. Ele vai receber todos esses dados e vai encaminhar para os ADMs do aplicativo like. Atendendo todos esses requisitos que o like pede, logo, se você passou, você vai receber a sua coroa e já vai ter o seu contrato de vídeo com o aplicativo like. Em todos os meus vídeos, na descrição, eu deixo um link para você que quer ser contratado no aplicativo like. Então, esse formulário aqui, você clicando nesse link, ele vai cair aqui. É um formulário de processo seletivo de like live Brasil. Você quer ser contratado. Você preenche esse formulário aqui, que vai ser encaminhado para a equipe like e vai fazer os processos de contratação. Lembrando que esse processo é para maiores de 18 anos. Ok? E que tiver conta nova também. Ok? O que você vai preencher aqui? Você vai colocar o seu e-mail, o seu nome completo, a sua idade. Lembrando, contrato para maiores de 18 anos. O seu número de WhatsApp, porque eles vão entrar em contato com você através do número de WhatsApp. Então, coloque bem certinho, sem erros. Ok? E coloque o DDD. Por exemplo, você é de São Paulo, coloca 11. Você é do Rio de Janeiro, coloca 21. Então, coloque o DDD bem certinho. Ok? E o arroba do seu Instagram, se você tiver. E clique em enviar. Lembrando, esse formulário vai para a equipe like. Eles vão fazer análise. E se eles entrarem em contato com você, eles vão seguir com os próximos procedimentos para você ser contratado like. Antes de eu finalizar esse vídeo aqui, eu vou deixar duas indicações minhas aqui no link da descrição. São duas indicações que vão te ajudar a ganhar dinheiro através da internet. Uma vai te ajudar a ganhar dinheiro através do YouTube. E a outra vai te ajudar a montar um negócio através da internet. Então, clica nos links que estão aqui na descrição. que esse conteúdo, ó, tá show de bola. Que vai te ajudar bastante a ganhar dinheiro através da internet. E eu vou deixar um vídeo também aqui no card, ensinando você a como pegar baú. Isso mesmo. Um vídeozinho show de bola que vai te ajudar bastante a conseguir ganhar dimas dentro do aplicativo like. Espero de coração ter te ajudado com este vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. Que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau, tchau.